Provérbios 25, outros provérbios de Salomão. Também esses são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Para a altura dos céus e para a profundeza da terra e para o coração dos reis não há investigação alguma. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não te glorize na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes. Porque melhor é que te digam, sobe para aqui do que seres humilhado diante do príncipe a quem já os teus olhos viram. Não te apresses a litigiar para depois, ao fim, não saberes o que há de fazer, podendo te confundir o teu próximo. Pleteia a tua causa com o teu próximo mesmo, e não descubras o segredo de outro. Para que ele não te desonre o que ouvir, não se apartando de ti a infâmia. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro, fino assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Como frieza de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam. Porque alegra a alma dos seus senhores, como nuvens e ventos que não trazem chuva. Assim é o homem que se gaba falsamente de dávidas. Pela longanidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Achás mel? Com o que come o que basta, para que porventura não te farte dele e o venhas a vomitar. Retira o pé da casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e te aborreça. Martelo, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. O que em tua canção, junto ao coração aflito, é como aquele que se despe num dia frio, e como vinagre sobre o salitre. Se o que aborrecer tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim, brasas lhe amontarás sobre a cabeça, e o Senhor tu pagará. O vento norte afugenta a chuva, e a língua fingida a face irada. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas, do que com a mulher richosa numa casa ampla. Como água fria, para uma alma cansada, assim são as boas novas de terra remota. Como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Comer muito mel não é bom, assim a investigação da própria glória não é glória. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito.